Vamos escolher o próximo destino Gris, alguma vez você pensou em redecorar? Ah, antes? E por quê? É, não faria mal colocar uns quadros por aqui, algo novo pra olhar E desde quando se liga pra arte? Eu sempre gostei Quando era mais jovem, eu costumava me debruçar sobre cada obra que encontrava nos arquivos Jedi Você analisava elas também? Eu admirava Depois que virei buscadora, vi algumas pessoalmente Tantas culturas diferentes na galáxia e cada uma delas tinha suas próprias obras de arte Era de tirar o fôlego Tá bem, chegamos Vai pra sua cadeira Tem uma baita tempestade lá embaixo Eu tô achando que não é uma boa hora pra gente pousar É, tem algo estranho Esses ventos estão interferindo nos comunicadores O Cordova falou sobre encontrar paz no olho da tempestade Bom, eu tô vendo um assentamento no meio dela Então temos que ir até lá Ah, entendido Uma sacudida não vai te matar, moleque Isso se o vento não aumentar Dá pra falar pra esse balde de parafusos Guardar opinião pra ele, por favor? Eu sei que está tudo sob controle É claro que está sob controle, só que está um pouquinho complicado Tá bem, espera, segura, segura Pouso tranquilo, né? O Breezy aqui mata a palma Mas ainda tem muita interferência na nossa comunicação Eu vou levar um minuto pra reestabelecê-la E enquanto isso eu procuro algum sinal do Cordova Tá Eu te aviso assim que acertar aqui Cal Aqui Você fez um bom trabalho em Bogano Quanto mais informações tivermos sobre Cordova e o Zepho Mais perto ficaremos de deter o Império Ouvi falar de culturas antigas, mas não sei sobre elas Só sabia que Cordova era obcecado pelo Zepho Sabia da importância dos ensinamentos Eu também sempre fui intrigada pelos mistérios da galáxia É melhor você ir Há muito o que aprender Boa sorte Dá pra ver que passaram por muita coisa Não é fácil Não, não é Mas penso em quem acreditou em mim em algum momento Se eu desistir, então eu estou desistindo deles Eu sei que você sabe como é Prof Um amigo de Braca Se sacrificou pra eu poder viver Ele acreditava em você Muitas pessoas dependem de você mesmo que ainda não saibam Não pare, Cal Pelo Prof Por todos Alguma coisa que a gente pode usar? Achei que está trancada Amém? Não é fácil 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 Sim Alguma coisa que está trancada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você viu algo se movendo? Vamos terminar isso logo Vem pra casa Por que você está tão irritado hoje? O maldito escasso roubou meu blaster Eu fui punido pelo comandante Não, não Pegue enquanto ele está fraco Como vamos vencer? Ah, ele está tremendo Não segura o tanco? Preciso de um estímuloar Pega ela e vai Vou levá-los pra longe Ostar, não! 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 É tudo mentira. O Império só queria essa terra. Jedi! Inimigo abaixo! Sabia que ele não dava conta. Onde está ele? Espera aí! O que é? Vamos te fazer pagar! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pode hackear essa? Sinto pelo seu conector PCS. Mas enfrentar aquele Bograt foi muita coragem. Vamos lá, BD1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso parece um problema. Pode me dar uma ajuda? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Quase não deu. Por que você tá andando assim? Um filac me acertou outro dia. Agora meu tornozelo tá fazendo um barulho estranho. Vem, para com isso. Tá me tirando do sério. Ah, pode deixar comigo. Inimigo se aproximando! Esse aqui tá em técnica! Eu não consigo alcançar ele! Jedi, eu tô nele! Acaba com ele! Sobe lá! Aparece logo! Espera aí, eu cuido disso. Olho nele. Eles não iam te vencer. Eu vou. Ah! Ah! Melhor estar pronto. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você não vai sair daqui com vida, Jedi. Sua guarda é muito sólida. Estou ansioso para vê-las crescendo. Ah, tá bom, então. Ah, tinha alguma coisa ali. Ah, tá bom. 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 Volta aqui. Ah, tem alguma coisa ali. Ah, tem alguma coisa ali. Ah, tem alguma coisa ali. O Império encontrou sua localização. Tem que se mover rápido. Beleza, valeu. O Império encontrou sua localização. O Império encontrou sua localização. Isso, agora acabou mesmo. Isso, isso não é possível. Era o nosso último soldado de alcance. Avança! Eu acertei ele! Não vou deixar me matar! Eu vou te acertar! Eu vou te acertar! O que tinha ali? Eu vou te acertar! 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 Por enquanto. Isso é uma perda de tempo. O que a Crane tá aprontando? Não tem como ter nada de útil por aqui. O que a Crane tá aprontando? Não tem como ter nenhum. Tudo bem aí, BD1? Bom saber. Oi, BD1. Não dá pra atravessar. Tem uma tempestade vindo. Algo nela neutralizou os equipamentos do Império. Sinto alguma coisa me puxando pra lá, além da tempestade. Siga essa sensação. Deixe a força aguçar seus instintos. Tá bom. Vou fazer o possível. Tchau, tchau.